Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa arte aqui utilizando o seu celular e o aplicativo Canva na sua versão gratuita. Então, link do meu treinamento aqui na descrição para que você aprenda tudo do zero. Dentro do meu treinamento esse vídeo vai ficar passo a passo, bem detalhado para você aprender. Mas nesse vídeo aqui que eu estou liberando de forma gratuita no YouTube, algumas partes eu vou colocar em câmera rápida ou eu vou pular, tá bem? Porque realmente o ouro, o mastigado fica dentro do meu treinamento. Então, se você quiser o tutorial completo dessa aula, é só você assistir aqui dentro do meu treinamento e se tornar o Design Mobile junto com a minha ajuda, tá? Vamos lá, para começar eu vou abrir aqui o aplicativo Canva e junto com vocês eu vou fazer esse tutorial, tá? Então, é só você seguir passo a passo o que eu estou fazendo. Estou criando um tamanho personalizado e o tamanho dessa arte aqui que eu vou colocar vai ser 1080x1080, que é exatamente o post para o Instagram, tá vendo? 1080x1080, vamos clicar aqui em criar, só esperar carregar, pronto. E assim que carregar, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre colocar a minha linha guia, porque essa linha guia ela vai servir para que eu saiba a posição de cada elemento. Então, vamos clicar aqui nos três pontinhos, vamos procurar a opção de ver definições, e aí a gente vem adicionar guias, tá bem? Clicando aqui em guias, a gente vai em configuração, porque a gente vai personalizar, a gente vai colocar seis colunas, espaçamento, isso aqui vai ficar zerado. A margem, eu gosto de trabalhar com margem 60. Se você tiver muita informação, você pode até colocar com margem 40, tá bem? E vai clicar aqui na opção de linhas, e agora a gente vai colocar a mesma configuração, 0, 6, 0, 60, tá? E aí, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a sua área de trabalho, ela fique toda cruzada, e todo esse cruzamento vai servir de distribuição de elementos para a gente, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá no Google, buscar o elemento que eu vou utilizar. Como a gente está fazendo uma arte de academia, não de academia, mas de suplementos, a gente vai aqui no próprio site, da Growth Suplementos. No caso, se você está trabalhando com um cliente, ou você está fazendo para você mesmo, tudo depende de onde você vai pegar essa imagem. Se fosse um cliente, o cliente poderia mandar a imagem que ele quer para você, mas como é que eu estou fazendo fictício, ou até mesmo, dando exemplo assim, Ah, eu estou fazendo o meu cliente e a própria Growth. E aí, eu não preciso que ele me envie, pois dentro do site dele já tem várias imagens. Aí, eu posso ir lá e buscar. Já temos todas as imagens. Então, você está vendo que eu estou junto com você aqui, baixando as imagens que a gente vai utilizar, tá ok? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá para o Canva, vou continuar a nossa edição. Então, eu vou vir aqui e vou pegar a nossa primeira imagem, que vai ser a imagem matriz aqui, que vai ser a partir dela que a gente vai fazer todo o esquema de distribuição, tá? Então, vamos ver aqui, não estou encontrando, eu acho que eu tenho que vir em galeria, vou permitir. E agora sim, está aparecendo a imagem que eu acabei de baixar e vou clicar aqui. Quando eu clico aqui, nesse Way aqui, olha só o que está acontecendo. Esse Way, ele está com fundo branco. Se eu clicar aqui, só clicar aqui para vocês verem primeiro. Se eu deixar aqui o fundo preto da tela, vocês vão ver que esse Way, ele está com fundo branco. A gente precisa remover esse fundo branco, então a gente vai clicar nesse maisinho, vai procurar aqui aplicativos. E em aplicativos, a gente vai precisar pela palavra back, e vai aparecer background eraser. A gente clicando aqui, vai aparecer um aplicativo que é tipo uma cabrazinha, que é esse aqui. Clicando nele, a gente já vai ter um aplicativo que vai remover o nosso fundo ali de forma gratuita. Então, vamos clicar aqui para carregar a imagem. Eu vou pegar a primeira e vou colocar remover. Estou tentando remover aqui, por algum motivo está dando erro. Então, não se preocupe, que a gente consegue ainda fazer um esquema. Às vezes, a imagem que a gente baixou na internet não está no modelo correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na própria galeria, vou clicar no nosso Way, e vou aumentar aqui a imagem, para ela preencher a tela toda aqui. Centralizar. Vou clicar aqui no fundo e vou deixar branco, para ficar um fundo só. E aí eu vou fazer o download dessa imagem. Porque aí sim, agora a gente está reprocessando essa imagem, deixando ela 100%, 100% na forma compatível lá, para o aplicativo poder remover o fundo. Então, eu vou voltar aqui, vou apagar esse, e agora eu vou lá no aplicativo. Quando você já utiliza, ele já fica meio que aqui na parte de recentes. Aí eu vou clicar aqui, upload, e agora eu vou carregar novamente. E vou procurar esse que eu acabei de baixar. Eu vou vir aqui em recentes, acabei de baixar isso aqui. E agora eu vou colocar para remover o fundo. Vamos ver se depois de pegar essa imagem processada dentro do Canva, se vai funcionar. Eu acredito que sim. Show de bola. Está vendo? Removeu certinho, com uma qualidade muito boa. E agora a gente vai fazer o quê? A gente já tem aqui o Way como matriz. Só que aí, não pararemos aí, tá? Eu vou clicar aqui, para a gente criar uma nova folha. Essa folha aqui, eu vou deixar ela na cor branca. Porque além do Way, a gente tem outras imagens que a gente vai precisar remover o fundo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Um maisinho, Background Eraser. E vou pegar logo a capteira aqui. Essa daqui. Foi essa aqui? Vamos ver. Acho que foi essa. Perfeito. Foi essa aqui mesmo. Agora já temos dois elementos aqui com fundo recortado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa imagem bem aqui no cantinho. Porque por enquanto eu não vou usar ela. E eu vou focar em centralizar essa imagem aqui. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou diminuir essa lateral. E essa aqui também. Para não ficar com a borda tão grande assim. Esse fundo, eu vou deixar branco mesmo. Que vai ser a cor que eu vou trabalhar. E agora eu vou começar a posicionar o meu Way aqui. Então, aí você vai elaborar o combo. Como você bem entender. Tá vendo aqui que eu fiz a coqueteira lá atrás. Depois o Way. E depois a creatina, tá? Para a gente aumentar o realismo de cada imagem. A gente vai aplicar sombras. Então, vamos vir em efeitos. Vamos procurar aqui a opção de efeitos. E vamos em sombra. Eu vou escolher aqui, para todas, essa sombra brilhante. Só que eu vou tirar um pouquinho a intensidade. Não vou deixar tão forte. Vou deixar bem suave. Aqui na casa de uns 30. Pronto. Vou clicar aqui também. Efeitos. Sombra. Também vou deixar brilho. E vou diminuir. Aumentei muito o... Esse nível do desfoque não precisa ser tão grande. Ah, e sempre quando eu tô descendo o dedo aqui. Eu tô clicando sem querer, né? Pronto, agora funcionou. E aqui não precisa ser tão forte. Acho que pra cá assim tá melhor. Deixa eu ver até se eu consigo mexer o efeito desse. E esse aqui acho que ficou muito... Eita. Acho que ficou muito forte. Hum, pronto. Acho que assim tá mais interessante. Vou vir no creatina aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Aplicar o efeito aqui. Porque quando você aplica esse efeito de sombra. O que é que você faz? Você faz como que uma imagem realmente ficasse em cima da outra. Porque ela cria esse efeito. A sombra, ela faz criar esse efeito. Vou até tirar essas linhas de guias aqui. Pra ficar mais fácil de você ver. Clicar pra parar de mostrar. E aí você vê que existe uma sombra. Existe uma separação entre cada elemento. Então eu gosto bastante de trabalhar assim. E é legal. Pra não ficar um fundo todo branco assim. Todo branco seco. O que é que eu vou fazer? Vou ativar a linha guia de novo. Pra gente poder saber o tamanho que eu vou fazer. Mas já vou começar a fazer uma forma aqui. E eu vou utilizar esse círculo aqui pra fazer essa forma. Clicar aqui. Tirar o zoom. Esse círculo aqui eu vou crescer. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou percorrer daqui. Bom, já que acaba nessa linha. Eu vou percorrer daqui. Até mais ou menos... Hum... Mais ou menos aqui assim. Eu acho que tá bom aqui assim. É. Vamos ver, né? Talvez um pouquinho pra cá. Isso. Vamos nos três pontinhos. E vamos enviar essa imagem para trás. Como é que faz? Clica aqui. Três pontinhos. E envia a imagem pra trás aqui. Toda pra trás. Beleza. E agora eu vou ajustando aqui. Talvez ajustando. Crescendo um pouco. Até preencher toda a creatina aqui. Acho que assim vai ficar bem interessante. Só que esse vermelho. Ele até combinou. Só que a gente vai trocar essa cor. Não vai ser exatamente esse vermelho. Tem que ser um vermelho um pouco mais escuro. Então eu vou clicar aqui. Conta gotas. E eu vou pegar uma parte mais escura aqui. Do nosso web. Sem querer pegou um degradê. Cadê? Hum... Acabou pegando o efeito degradê. Isso pode ser interessante. Esse degradê aqui. Só que a gente vai ter que fazer o quê? Clicar na segunda cor aqui. E pegar um outro vermelho. Talvez aqui isso. Um vermelho mais claro aqui. Vamos. E nesse aqui. Um vermelho um pouquinho mais escuro. É. Acho que foi interessante. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Finalizou. Essa curva aqui. Tem três elementos. Então o que eu vou fazer. Vou clicar aqui no fundo. Camadas. Selecionar. Vou selecionar. Coqueteira. O E. E a creatina. E aí com os três selecionados. Eu vou fechar aqui no X. E vou procurar a opção aqui embaixo. De agrupar. Aqui em cima. Agrupar. Tá vendo? Aí agora todos esses três. Se tornam apenas um elemento. Então assim vai ficar muito mais fácil. Pra gente poder. Correr. Ir pro lado e pro outro. Quando quiser aqui. Tá? Vamos pegar aqui agora. O. O E. Novamente. Eu vou até vir aqui duplicar isso. Copiar. Colar. Aí. Dupliquei tudo em sequência. Agora eu vou apagar esses aqui. Vou pegar esse E. Aqui. E vou deixar ele rotacionado. Vou devolver a borda dele. Que agora vai ser importante ter essa borda. Tá? Porque eu vou aplicar um efeito aqui. De desfoque. Quando você não tem essa borda. Esse efeito de desfoque. Ele fica meio que ruim. Então a primeira coisa aqui é. Tirar toda essa sombra. Pra não existir. Tá? Pronto. E agora vamos vir no desfoque. Imagem inteira. E aqui. Deixar bem desfocado mesmo. Isso. A intenção é deixar bem desfocado. Fazendo isso aqui. Eu vou mexer no ângulo. Um pouco mais. Um pouco menos. E vou deixar aqui assim. Por cima desse Way. Isso. Sim. Legal. Se eu quiser. Eu posso até aplicar mais desfoque ainda. Deixa eu ver se vale a pena. Clica aqui. E aumenta mais o desfoque. Desfoque máximo será? Um pouquinho. Um pouquinho menos. Pera aí. Pronto. Agora que tá tranquilo. Posicionou aqui. Vou duplicar. E eu vou colocar aqui. Esse desfoque aqui em cima também. Só vou aumentar aqui a borda. E eu vou deixar esse desfoque mais ou menos aqui assim. Pronto. Como tá tudo agrupado. Eu posso trazer um pouquinho pra cá. Porque aqui ainda vai existir um texto. Tá? Vou até diminuir. Ou trazer mais pra cá. Agora é o momento de você ir ajustando. Porque vai ser o momento que a gente vai começar a encaixar o texto. E isso eu vou deixar aqui. Essa coqueteira aqui eu vou desagrupar ela. E eu vou deixar ela mais pra cima eu acho. Então vamos deixar assim primeiro. Porque agora a gente trabalha o texto. E vê se vai valer a pena. Ou não. Fazer a mudança da posição né. Vamos ver. Aventar um pouquinho aqui. E vamos começar a trabalhar com o texto. Qual vai ser o texto que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar kit. Pera aí. Tem que apagar todo o texto primeiro né. E agora eu vou colocar kit. Só kit. Procurar uma fonte pra ela. Esse texto. Uma fonte que faça sentido aqui com o que a gente tá passando né. Pronto. Gostei dessa fonte. Porque ela é bem forte né. E aí ela remete mais sobre suplementação. Musculação tá. Aí eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Tô achando que tá ficando apertado. Então eu vou ter que diminuir um pouquinho. Tem que deixar mais ou menos aqui. Dar um zoom. Essa palavra kit. Eu vou ajustar ela já já. Porque primeiro eu vou duplicar ela. Pra escrever embaixo aqui. Suplemento. Suplementos. Kit suplementos. Vamos unir esse texto né. Pra ficar tudo em uma linha. Hum. Esse espaço aparentemente ficou pequeno. Porque eu quero fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Talvez aqui. Kit suplementos. Vou clicar aqui. Pra mudar essa cor. A cor que eu quero é o vermelho aqui. Pronto. Já vou clicar aqui em selecionar vários. Selecionar os dois. Já grupo logo. Agrupando. Fica tudo mais fácil. Pra você poder mover. Encontrar a posição de cada coisa. Então ó. Já sei que aqui já ficou muito baixo. Então. Acho que eu vou pegar aqui assim. Vou crescer. Tentar posicionar ele aqui. Assim ó. Kit suplementos. Show. Aí essa imagem que tá aqui em cima. Eu subo mais ela. Pra ela não ficar tão invadindo ali. Pronto. E esse borrão aqui. Ele tem que ir pra cima de tudo. Então aqui ó. Pra frente de tudo. Porque ele pode ficar um pouco em cima do meu nome kit. Só um pouquinho. Kit suplementos. Eu vou atrás da marca Growth. Pra gente colocar aqui também na arte. Então. Logo. Growth suplementos. Clicando aqui eu vou entrar. No site. Visitar. Que tem site que não deixa você baixar. Do lado de fora de PNG. Você tem que entrar. Depois que entrar. Você vem aqui. Achar o link. Pra aí sim conseguir fazer o download. Da marca ali né. Então agora eu vou vir aqui. E vou importar essa imagem. Aqui galeria. Growth. Pra carregar. Às vezes vem preto assim. Mas depois. Fica certinho né. Por enquanto eu vou deixar a marca. Aqui abaixo. Não sei se. Exatamente aqui vai ser a posição dela. Mas por enquanto eu vou deixar aqui. Certo. Vou desagrupar. Vou tentar aumentar. Esse way. Pessoal ia pegar uma proporção maior aqui tá. Essa creatina também. Agora eu vou aumentar. E essa coqueteira aqui. Vai ficar desse tamanho. E aqui atrás. Pronto. Texto. Sobe um pouquinho. Boa. Você tá vendo aqui. Que é tudo questão de calma. Atenção. Eu não tô te prometendo que é algo fácil né. Até porque. Se isso aqui foi isso pelo computador. Seria o mesmo processo. Tá. Você tem que ter uma visão. Do que você tá fazendo. Já agrupei. Então já deixei ali o. O way maior. Tá vendo. Vou até selecionar aqui. Esse. E selecionar esse círculo do fundo. Não selecionei né. Vou diminuir um pouquinho aqui. Tá. Deixa eu ver se eu clico nesse círculo do fundo. Como é que eu faço. Vou clicar aqui. Camadas. Círculo do fundo. E agora eu vou tentar diminuir ele um pouco. E se eu tentar diminuir só um pouquinho. Esse way eu vou diminuir um pouquinho também. Deixar ele mais na ponta. Legal. Esse growth aqui. Eu posso trazer ele mais pra cá. Pra ele respeitar mais aquela margem ali. E esse kit aqui. Eu posso diminuir também. Pra ele não ficar tão grande. A gente sempre vai ajustando. Tá vendo. Aí o que eu posso fazer. Pego isso aqui tudo. Vem os três pontinhos. Copiar. Colar. Que aí já duplico o mesmo texto. Desagrupo. E eu vou pegar esse texto aqui de baixo. E aí a partir desse texto. Eu vou colocar uma parada que tem que ser. Necessidade daqui. Que é o preço desse kit né. Então vamos lá. E aí eu posso pegar esse mesmo texto aqui. Copiar e colar. Eita apaguei tudo né. Eu tenho que só desagrupar. Cadê. Esse aqui eu não quero. Vou dar o zoom. Não quero. Esse não quero. Eita dupliquei. O que eu quero é esse. E esse aqui eu vou botar o preço. Ou o Instagram. Vou colocar aqui o Instagram. Vou botar o telefone né. Pronto. Aqui é um número totalmente fictício. Vou colocar ele aqui assim ó. E aí você pode completar ali. E demonstrar que esse número também é o WhatsApp. Então você pode vir aqui e procurar o símbolo do WhatsApp. Vamos ver aqui um símbolo do WhatsApp que seja gratuito né. Porque atualmente muitos aqui são pagos. Esse aqui também é pago. Eu vou colocar por enquanto. Mas aí você procura um que seja gratuito tá. Posso diminuir aqui. Se você não encontrar nenhum gratuito aqui dentro do. É bom. É bom procurar um gratuito já. Não estou encontrando nenhum símbolo do WhatsApp gratuito aqui. Então vamos na internet mesmo tá. Às vezes a gente não depende só do Canva tá pessoal. PNG. O WhatsApp PNG vem aqui em imagens. Já procura aqui ó. Já tem esse. Aí esse é de cor. Mas se você quiser você pode pegar um sem cor. Sites assim ó. Às vezes você tem que entrar dentro do site. Pra poder aparecer o botão de download aqui. E você conseguir fazer o download tranquilo. Tá. Vamos ver. Pronto. Download sendo feito né. Vamos aqui. Pegando essa imagem. Adicionou aqui. Às vezes tem que esperar carregar. Pra sair esse preto né. Pronto. Eu saio. Diminuo. Desceu mais um pouquinho. Tá esse verde aqui. Mas não precisa ficar esse verde. Se você quiser você consegue alterar também. Deixa eu mostrar aqui agora como alterar tá. Eu só diminuo um pouquinho. Tá. E vou vir aqui ó. Em efeitos. Aí você vai procurar o efeito chamado Altune. Tá aqui em efeitos. Dualtune. E aí você bota uma cor qualquer aqui. Pra depois você vir aqui no conta gota. E pegar exatamente a cor que você quer. Então você bota. Vamos lá. Bota essa cor primeiro. Não pegou a cor direito né. Vamos de novo. Por que ele tava fazendo isso? Então vamos pegar aqui a cor. Hum. Estranha. Então a gente vai ter que fazer o que? Tem que vir aqui. Clicar aqui. E copiar esse código aqui tá. Copiar. Vamos aqui agora. Efeitos. Dualtune. Comido e tá. E aqui agora a gente vai colar a cor que a gente quer. Colou aqui. Vem embaixo. Apaga. Cola a cor que a gente quer. Pronto. Já tá exatamente a cor. Clica nele. Aproxima o quanto você quer. Clica aqui em selecionar vários. Vamos procurar a opção de alinhar primeiro. Que é posição. Alinhar. Alinhar o meio. E aí depois agrupa. Pra quem tirar o zoom. Já vai ter aqui a visão. Então olha. Esse WhatsApp. Eu posso deixar aqui em cima se eu quiser. Tá vendo? Posso deixar esse WhatsApp aqui em cima. Só que eu vou deixar lá embaixo mesmo. Onde tava. Um pouquinho mais próximo aqui. E aí eu vou aproveitar ali. Aquele espaço lá em cima. E eu vou colocar o nome do site também. Tá? Aqui. Desagrupar. Se eu não me engano o site é gsuplementos.com. Tudo em uma linha né? Posso deixar um pouquinho maior. Aqui tá alinhado ao meio né? Eu posso vir aqui aí em formato. Em alinhar a esquerda. Que vai ficar mais fácil de ajustar aqui. Show. Vou pegar esse way aqui. Vou duplicar. Porque eu vou fazer só um efeito aqui. Pra gente poder finalizar. Desagrupar. Apagar aqui. Apagar aqui. E esse efeito vai ser o seguinte. Eu vou crescer. Vou rotacionar ele. Vou deixar ele aqui. Só que eu vou fazer um esquema. Eu vou vir na opção de posição. Eu vou enviar pra trás. E além de enviar pra trás. Eu vou procurar a opacidade. Aqui transparência. E eu vou tirar toda a transparência. Deixando quase nada aqui. Acho que se eu deixar dois. Vai ficar bom. Isso. Que vai virar tipo uma marca d'água mesmo lá no fundo. Tá vendo? Quando a gente vir aqui nos três pontinhos. E vir em definição. E tirar aqui a margem. Você vai ver que a gente vai ter o nosso kit pronto. Ficou bem legal. Gostei bastante. Isso aqui. Se você ficou até esse momento. Quer dizer que você está gostando do tutorial. E eu posso te prometer. Que tudo que tem lá dentro do treinamento. Só vai fazer com que você avance cada vez mais. E você vai realmente conseguir transformar o seu celular. Em uma poderosa ferramenta de design. E fazer disso a sua renda. Você pode ganhar ali. O quanto você quiser. Vai depender da sua determinação. Tem gente que cobra de 30 a 50 reais por arte. Imagina você pegando arte por dia. Ia fazer uma diferença, né? Então. Link aqui na descrição do meu treinamento. Vamos lá.